Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí em plena quarta-feira, 8h30 da noite, para bater papo literário, divulgar autores nacionais, fazer sorteio, dar boas risadas e, claro, livros. Falar de livros, o que é a melhor parte de estar aí divulgando autores nacionais. Livros para todos os lados. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livre, então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal. Tá? Muito bem. Lembrando também que o podcast agora é afiliado do site da Amazon. Então, no decorrer das entrevistas, cupons são liberados, links são liberados. Aquela bagunça que a gente gosta, né? Esse ritmo vai aí até sexta-feira, depois a gente dá uma paradinha e só volta na segunda-feira, tá? E hoje temos live até 11 horas da noite. Ai, que maravilha! Eu adoro, gente. Adoro bater papo, né? Quase não dá pra perceber. Muito bem, pra gente dar continuidade, nesse ritmo de quarta-feira, a gente vai receber aqui a escritora nacional, Aricele Geisler. Acho que é assim que fala o nome dela. A gente vai conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, não só acadêmico como literário, já que ela é professora, historiadora, tem outras obras, é coautora de outro livro, tem projetos literários, enfim. Aquela bagagem, aquele combo que a gente se delicia, né? Então, a gente vai ter aí a oportunidade de conhecer um pouco mais a autora e todo esse material que ela vem produzindo no meio literário. Vamos ver se ela entrou? Pessoal que tá entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Nossa autora ainda não entrou. Vou mandar mensagem aqui pra ela. Vamos ver se ela... Não sei se é a primeira live literária. Não sei se ela já fez live, né? A gente não sabe. Tenho vários autores aí de primeira vez que ficaram perdidinhas. Mas é uma delícia, né? A gente sempre se diverte. Eu, pelo menos, me divirto a Bess. Dou boas risadas. Ai, gente, é muito bom isso. Cadê a nossa autora? Vamos aguardar um pouquinho pra que ela entre aí no nosso bate-papo. Ah, ela entrou aqui, ó. A contralidade britânica. Olá! Olá! Tudo bem? Pera aí só um pouquinho, porque eu acho que a câmera tá virada. Ah, agora sim! Isso sempre acontece. Não se preocupe. Tudo bem, querida? Bem-vinda! Tudo bem, vou ser você. Eu estou bem. Antes de começarmos, quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade de você topar, bater papo sobre o seu livro, sobre os seus projetos literários. Estou muito feliz. Obrigada, tá? Ah, imagina. Obrigada eu. Eu que agradeço pelo convite. E vamos aí, né? Vamos conversar. É a sua primeira live literária ou não? Não, já fiz, já. Já fiz. Ah, então tá cascuda. Isso é muito bom, coisa boa. Você é de qual lugar no Brasil? Eu sou de... Eu sou gaúcha. Sou do Grande do Sul. Mas eu moro já há 18 anos aqui em São Bernardo do Campo, São Paulo. 18 anos, uma vida, né, gente? Muito tempo. Morando em São Paulo. Conheço o Rio? Conheço, eu morei quatro... Eu me formei em história aí no Rio de Janeiro, na UF. Morei quatro anos. Deixa eu só te falar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não consigo te ver. Tá escuro pra mim. É. Isso tem acontecido porque o Instagram tem apresentado inúmeros bugs. Aqui eu tô te vendo. Quando a live for pras plataformas, vai direitinho. Você vai aparecer, eu vou aparecer. Aqui tá tudo normal, tá? Não se preocupe. Então tá bom. Então tá ótimo. Você pretende voltar ao Rio pra estudar, pra passear, alguma coisa ou não? Então, eu sempre vou pro Rio. Eu sempre vou. Porque eu morei quatro anos aí. Mas a minha irmã, ela morou mais tempo que eu. Ela morou uns 10 anos. Casou, teve filho. Então a gente tem muito amigo aí, né? Então, vira e mexe, a gente tá indo pro Rio de fazer visita, visitar os amigos. Eu fui em abril pra festa do São Jorge, em Quintino. Ah, meu Deus. Quando eu voltar, você mande mensagem pra que a gente possa tomar pelo menos uma água de coco em Copacabana, ouviu? Pode deixar. Eu falo sim quando eu for. Pra gente se conhecer. Isso mesmo. Trocar figurinha. Gente, a gente tá aqui agora recebendo a escritora nacional, Aricele Geisler. Falei certo o teu nome? É. É Geisler. Pronuncia Geisler. Escreve Geisler. Então é Aricele Geisler. É isso? Isso. Isso. Qual é o alemão? Alemão. É, o meu pai era descendente de alemão. Que maravilha. Eu vou te chamar de Ari. Posso? Pode. Pode. Todo mundo me chama assim. De Ari. Fica à vontade. Pra gente começar essa live muito bem, eu vou apresentar pra vocês a nossa autora, que não é somente autora. A Ari, ela é professora, historiadora, geógrafa, psicopedagoga e tem pós-graduação em psicologia positiva, mulher, peraí, você mesclou aí vários ambientes. Você começou na história, o primeiro curso foi história? Foi. O primeiro curso foi história, aí me formei em história na UF, como eu falei pra você em Niterói, aí eu vim pra São Paulo, prestei concurso por estado e vim embora pra São Paulo e trabalhei algum tempo nas escolas estaduais aqui, né? Aí eu tava meio aqui incomodada, assim, com a educação, né? É muito complicado a situação da educação, aí eu decidi fazer pedagogia pra entrar, pra dar aula pro Fundamental 1, né? Que são as crianças do primeiro ao quinto ano. E aí é que começou esse meu interesse da pedagogia, da psicopedagogia, aí eu trabalhei alguns anos, né, em escola particular, dando aula pro Fundamental 1, como pedagoga, e depois, aí agora, no final do ano passado, no meio do ano passado, na verdade, eu retornei pro estado. E agora eu tô dando aula só nas escolas do estado, de sexto ao ensino médio. De sexto ano ao ensino médio. Caramba! E você dá aula de História? No momento, eu dou aula de Geografia. Geografia! Que é uma delícia também, né, gente? História e Geografia é uma delícia. É, uma complementa a outra. Sim. Não tem como... E como a gente tava muito a defasagem de professores de Geografia, os professores não gostam muito de te dar aula de Geografia, né? Aí eu comecei a dar Geografia. Eu falei, ah, vou dar Geografia, que eu gosto bastante também. E aí eu comecei a dar aula de Geografia. Ai, gente, história e Geografia. Eu amava na escola. Adoro até hoje, né? Tudo voltado pra história. Tanto é que aqui no Rio de Janeiro, o nosso centro aqui é cheio de história. Já fiz várias lives pra vocês de lugares. Inclusive, o Dia do Fico, lá no centro da cidade. Igrejas barrocas, entre outras coisas. Eu sou alucinada. Tenho vontade de conhecer Ouro Preto só pra conhecer as igrejas de lá, a história. Tudo voltado, inclusive a história do Brasil, eu amo de paixão. E aí eu, na Geografia, pois é, que também é uma delícia. Agora, o que que é Psicologia Positiva, Aria? Então, a Psicologia Positiva... Assim, a Psicologia em si, você cuida das pessoas, né? Trata as pessoas pra descobrir a doença que ela tá sentindo, né? O que que ela sente. Qual é a doença que ela tem, né? E a Psicologia Positiva, você não vai... Você não quer descobrir qual a doença a pessoa tem, né? Você vai trabalhar os sentimentos, né? A parte mental da pessoa mesmo, sabe? Como que ela lidar no cotidiano com as outras pessoas, com o ambiente que ela convive, com os familiares, né? É se conhecer a si próprio. Então, a gente trabalha esse lado, né? Da convivência, de como lidar com as pessoas, de como lidar com os sentimentos, de como você ser receptivo com os seus pares, né? É isso. É uma bagagem de muita responsabilidade, né? Caramba! Agora, eu tô curiosa com o seguinte. Você tem um livro, Infanto Juvenil, publicado. Os Rabiscos Coloridos. A publicação, né? Essa vontade de publicar livro, de escrever livro, ela veio após a pedagogia, o ensino, a sala de ala? Ou veio muito antes esse seu desejo de escrever para publicar? Então, na verdade, eu sempre tive vontade, né? De publicar um livro. Só que, pra mim, assim, era algo que era meio distante, sabe? Porque eu venho de um lugar, eu venho, assim, eu nasci numa cidade chamada Rio Grande, que é a extrema sul do Rio Grande do Sul, né? Lá no finalzinho do mapinha, do lado do Chuí, sabe? Lá no finalzinho do mapinha do Rio Grande do Sul, fui criada numa praia chamada Cassino, né? Então, nunca na minha vida imaginei que eu ia sair daquele lugar, que eu ia embora pro Rio de Janeiro fazer história no Rio de Janeiro, né? Então, assim, essa questão do livro, pra mim, era muito longe, assim. Eu tinha vontade, eu sempre escrevi, né? Eu tenho uns cadernos guardados de coisas que eu escrevia quando eu era adolescente, eu sempre gostei muito. Os meus pais sempre leram muito, a minha mãe, né? Lê muito até hoje. O meu pai lia muito também, né? Eu sempre conto essa história, quem me conhece já está até cansado de saber dessa história, né? Porque meu pai, ele tinha uma agenda grandona, assim, com a capa marrom, e naquela agenda, ele relacionava todos os livros que ele lia, que ele tinha lido na vida dele, e todos os LPs que ele tinha, né? Então, é uma coisa que não sai da minha memória. E isso eu sempre carreguei junto comigo. Então, eu sempre tive acesso aos livros, né? Eu sempre gostei de... Tinha uma... Tinha na praia onde eu morava, tinha uma biblioteca bem antiga, muito antiga. E eu gostava de ir naquela biblioteca só pra pegar naqueles livros antigos, sentir o cheiro. Eu sempre gostei, fui apaixonada por livros, sempre. Só que, assim, como eu morava lá, nunca passou na minha cabeça eu escrever um livro, né? Assim, conseguir publicar um livro, né? Sim. Mas a vontade sempre teve. Quando eu comecei a fazer a pedagogia, que eu comecei a dar aula, eu percebi que, através dos livros, das histórias, né? As crianças, elas começavam a se conectar muito melhor, né? Elas conseguiam se descobrir, né? Descobrir novas coisas, a ser criativas. Então, a contação de história passou a fazer parte das minhas aulas. Toda semana tinha uma contação de história. Eles liam livros, sempre trazia até eles essa questão do livro, porque eu sempre falei que é sempre muito importante, né? Ter esse contato com os livros. E aí, quando eu comecei a dar aula e a contação de história passou a fazer parte do meu cotidiano, do cotidiano dos meus alunos, aí essa questão ficou mais latente, né? Eu comecei a perceber que seria possível, seria possível, né? E aí, eu comecei a pesquisar, a seguir algumas pessoas, né? A virar as possibilidades, porque o meu livro é um livro independente, igual o segundo que eu tô publicando também é um livro independente. Então, é muita responsabilidade que você tem sozinha pra fazer tudo, né? É. Ainda mais com o público infantil, né? Que é um público ali que é difícil você chamar atenção, você entreter. Criança, gente, não é só contar história, não. É mexer com cores. É usar a parte lúdica pra entreter e chamar atenção. É ensinar, equilibrando a brincadeira. Tem toda uma atmosfera voltada pra esse público, que não é todo mundo que consegue, e é muita responsabilidade. E os Rabiscos Coloridos, Zaria, você publicou ele em 2021. Ah, gente, olha lá! Essa capa aí foi feita por você? Não, essa capa aqui, ela foi feita pelo Marcelo Cardinal, que é um ilustrador que ilustra livros infantis. Ó, vou botar até o nome dele aqui, gente. Marcelo Cardinal. Isso, se você procurar ele aí no Instagram, você encontra ele. Já temos aí indicação de ilustrador capista, já segue lá o arroba dele. E aí ele fez essa capa pra você. Mostra pra gente de novo, Ari, por favor. Olha lá, gente. Os Rabiscos Coloridos. Do que fala esse livro? Então, esse livro, ele conta a história de uma menininha, que ela é autista. E ela vive num mundinho só dela. Por isso que tem um mundo ali todo rabiscado, né? Por quê? Porque a forma que ela tinha de se expressar era através de rabiscos coloridos. Ela não desenhava nada, ela só rabiscava. Usava os lápis de cor dela pra rabiscar. E através desses rabiscos, ela contava histórias maravilhosas. Ela é uma menininha autista. Quantos anos? Ela? Nove anos. E aí, ela foi uma inspiração pra você produzir os rabiscos coloridos. É, então, assim, na verdade, a inspiração pra mim fazer esse livro foi de um aluno meu. Do Gustavo. Ele é autista, o Gustavo. Eu dei aula pra ele no quarto ano. E ele é sempre um menino muito inteligente. É, assim, é porque as pessoas têm uma visão do autismo, né? Que é um pouco irreal, sabe? Assim, as pessoas, elas não têm a informação. Então, elas começam a imaginar, né? Muitas coisas. Então, eu quis trazer esse livro. Eu quis escrever esse livro pras pessoas verem que os autistas, eles podem se comunicar. Eles têm o jeito, o jeito deles se comunicarem, né? Que nem esse meu aluno, o Gustavo. Ele lê muito bem, escreve muito bem. Ele tem as suas peculiaridades por ser um menino autista. Mas ele tinha uma socialização com as pessoas muito grande. Diferente da Celi, que é a personagem do livro, né? Os amiguinhos da sala dela sempre chamavam ela pra brincar e ela não queria, nunca queria brincar. E aí, eles achavam tão estranho, né? Mas por que que ela não quer brincar? Eles não conseguiam entender. Aí, uma... A professora, ela, através das histórias, né? Que ela contava na sala, consegue se aproximar dessa menina e descobre que aqueles rabiscos que ela fazia eram histórias que ela criava. Então, a professora passou a... Aí, a professora convida a Celi a fazer parte de uma roda, né? De uma roda de contação de história pra ela, através dos seus rabiscos coloridos, contar as suas histórias, né? E aí, os alunos, né? Os coleguinhas de sala dela ficam apaixonados porque eles não conseguem imaginar como que ela consegue ter uma criatividade tão grande contar aquelas histórias maravilhosas com apenas rabiscos coloridos, né? E aí, a partir desse momento, eles conseguem, então, entender a Celi e se aproximar da Celi. Ah, gente! Que coisa maravilhosa, né? Esse livro tá à venda, Aria. Tá, tá à venda. Esse meu primeiro livro, ele tá na Escobooks, tá? Você conseguiu escrever os comentários ali, por favor? Escreva. Pro pessoal, se quiser, acessar. Ou então, depois, manda direct pra autora, não tem problema. Que aí ela manda pra você. Mas, no meu... Na minha bio, tem lá o link pra acessar o livro. Direto, vai direto pra editora. Que é uma editora da Raquel. Não sei se vocês já ouviu falar. É uma editora independente também, né? Então, eu lancei por essa editora. Tá? E tá lá na minha bio. Muito bem. Qual o teu Instagram? É arroba pro underline are underline oficial. Muito bem. Então, gente, já segue a nossa autora. Já clica lá no link da bio pra vocês conhecerem. e acessarem Os Rabiscos Coloridos. Livro que foi lançado em 2021. Agora, Aria, você tem uma irmã que também é pedagoga. E dessa união, dessa irmandade, vocês lançaram aí mais dois livros sobre educação emocional. Um voltado pra professores e o outro para pais. Que livros são esses? Então, a gente, nós dávamos aula na mesma escola, eu e ela. E aí, a gente precisou começar a trabalhar com educação emocional na escola. Só que, a gente não sabia, conhecia nada de educação emocional, né? E a gente procurava as coisas na internet e não encontrava. Não encontrava material de qualidade pra trabalhar, nada voltado pra professor. Aí surgiu a nossa ideia, né? Surgiu a nossa ideia de montar um livro. Por exemplo, vamos fazer uma pesquisa, vamos escrever um livro que fala sobre as seis principais emoções, né? Como que os professores podem lidar, conhecer as emoções pra lidar com seus alunos dentro da sala de aula e ajudar esses alunos também a entender as suas próprias emoções, né? E aí, a gente, então, escreveu esse livro. Ele é um livro digital, né? E esse livro, ele acompanha um caderno de atividades e um caderno de jogos e mais alguns outros, algumas outras atividades, assim, pros professores trabalharem com os alunos dentro da sala de aula mesmo, tá? Então, é um livro mais didático. Como lidar com as emoções dos seus alunos em sala de aula? Tá na minha bio também, tá? Muito bem. Esse livro é interativo, a autora falou aí que vem com caderno e etc. O Ari, você, na linha de frente aí da educação, produzindo livro, estando de frente com várias diversidades, qual é a maior, o maior desafio hoje de ser uma professora em escola municipal, estadual ou particular? Bom, é a questão de lidar com as pessoas, né? É a questão de você ter um preparo pra você lidar com os alunos, né? de você conhecer esses alunos, de você conhecer a si mesma. Então, assim, o que que falta hoje, eu acho que pros professores serem mais felizes dentro da escola, é ter esse cuidado, é trabalhar a educação socioemocional. Isso é uma coisa que eu sempre falo, eu bato na tecla o tempo inteiro, precisa ter educação socioemocional dentro das salas de aula, não só pros alunos, mas pros professores também, né? Porque a gente veio aí de um período, peraí que soltou aqui, a gente veio aí de um período onde acho que agora foi, a gente veio aí de um período onde a gente teve muita violência, né? E ainda tem, né? Vira e mexe, acontece alguma coisa dentro de uma de uma sala de aula, dentro da escola. Por quê? Porque a gente, o professor dentro da escola, ele somente trabalha as disciplinas que têm que ser dadas, certo? Ele não trabalha, não é trabalhado, não é pensado nesse aluno em momento algum, as emoções desse aluno, o que esse aluno sente como pessoa, primeiro, né? Como ser humano. Isso não é trabalhado, então tinha que ter especialistas dentro da escola que trabalhassem as questões socioemocionais para ajudar esses alunos a conviver, a se entender, a conviver com os demais e para os professores também, né? Tinha que ter uma formação voltada a isso, né? Eu acho que o que falta hoje em dia nas escolas é justamente esse olhar mais humano tanto para os alunos quanto para os professores, né? Agora... Porque... Pode falar. Desculpa, Ari, pode continuar, desculpa. Não, eu só ia complementar porque hoje em dia, né, é tanta carga, tanta coisa, né, que a gente tem que fazer dentro da escola que a gente acaba esquecendo desse lado emocional mesmo. Só que a gente não pode dissociar ele do ensinar, né? Porque senão a gente vai ficar um monte de robô, sabe? Sim, o professor entra na sala da matéria, o aluno estuda e pronto, acabou. E não é assim, né? A gente precisa muito ver esse lado humano, né? O lado humano das pessoas, né? Tanto dos alunos quanto dos professores. Você acha que os professores, por exemplo, deveriam ter um treinamento ou algo do tipo antes de entrar numa sala de aula e ter que lidar com 30, 40 crianças ou adolescentes? Você acha que isso é algo pensável? Que é algo que pode vir a acontecer daqui a 20, 30, 40, 100 anos? Ou não? Então, eu acho que isso tinha que acontecer ontem, na verdade, né? É primordial. É primordial. Deveria ter realmente uma formação para o professor específica, porque o professor, ele tem uma carga horária enorme. Você tem que dar 30 e poucas aulas, 40 aulas por semana, fora as formações, a TPC, a TPI, então, outras formações. Tem professor que fica o dia inteiro dentro da escola. Então, isso também dificulta, porque chega uma hora que ele está extremamente desgastado, ele está cansado, ele está com a mente cansada, está com o corpo cansado, ele não consegue, chega uma hora que o professor, ele não consegue mais desenvolver as aulas como ele desenvolvia antigamente, porque a carga horária é gigantesca. Então, na verdade, tem muitas coisas aí que deveriam ser enquadradas para que a nossa educação ela fluísse melhor, ela fosse, né? Mais acolhedora, assim, para os professores, porque se você consegue fazer um trabalho legal com os professores, acolher os professores, os professores se recebem coisa boa, ele vai entregar para os alunos coisa boa, ou seja, aquele prazer de dar aula, né? Aquele prazer de entrar numa sala de aula e dar aula, né? Eu acho que voltaria, né? Porque a gente tem, infelizmente, muitos professores cansados, assim, né? Muito cansados. Esgotados. É bem complicado. Esgotados, esgotados. É muito complicado, infelizmente. Exatamente. A gente viu aí, recentemente, vídeo rolando nas redes sociais de um professor que estava no corredor e antes dele entrar na sala de aula, você via que ele estava exausto, ele estava esgotado e ele respirava fundo e se transformava para que ele pudesse entrar naquela sala, ou seja, dava para ver no vídeo que ele estava deixando lá fora da sala de aula todos os problemas, o esgotamento físico e emocional para se transformar literalmente num professor e fazer o que ele tinha que fazer da porta da sala para dentro. Então, até isso, os profissionais de educação precisam separar na hora de lidar com o criança, porque eles não podem misturar tudo. Imagina um professor na sala de aula descontando num aluno o seu consaço e vice-versa. Um aluno bater, agredir, xingar um professor por causa de uma nota baixa. Então, sim, eu concordo com você, acho que a gente tem que, ter uma estrutura mais ampla, mais sólida dentro da educação, principalmente em colégio municipal estadual, onde temos crianças e adolescentes de comunidade de várias faixas etárias, de várias realidades. A gente tem criança que espera merenda para comer porque não come em casa, a gente tem criança que está revoltada por causa do pai que bebe e bate. Então, lidar com essa diversidade também é muito difícil, principalmente para professores que estão atuando na linha de frente da educação. É por isso que a gente vê vários relatos de alunos se virando contra professores e vice-versa. E os pais têm um papel importantíssimo nisso. Os pais hoje em dia precisam se conscientizar da educação dos próprios filhos. Porque a educação vem de casa. Você tem que ensinar o teu filho dentro de casa. E não é ensinar matemática, português, geografia, não. É ensinar princípios, regras básicas de respeito e disciplina. Então, é assim, é tudo envolvido. Profissionais e família, tudo está mesclado. O teu filho não deixa de ser responsabilidade sua porque está na escola. Muito pelo contrário. Então, falta realmente essa estrutura. Esse livro, gente, que a autora publicou junto com a irmã. Qual é o nome da tua irmã, Ari? Adilane. Adilane. Está lá no livro. Aí a gente fez essa versão aqui que é para os pais. E a versão dos pais é física. Conhecer a educação emocional. A dos pais, gente, a versão para os pais é física. Então, esse vocês conseguem a gente preferir. o outro já é só o e-book. Ai, adorei essa capa. Gostou? Gostou? Amei. Agora, Ari, você também é co-autora do livro Sumiço da Mamãe Sereia. Tu tem ele aí? Tem. Esse livro é um projeto da Estante Mágica. Você já ouviu falar da Estante Mágica? Eu vivo ter visto alguma coisa. A Estante Mágica, você consegue fazer esse aqui, ó. O Sumiço da Mamãe Sereia. Então, esse livro aqui é uma história que os meus alunos do quinto ano, eles escreveram uma história. A gente escreveu uma história e a gente publicou o livro. Então, eles mesmos fizeram as ilustrações. Tudo foi ele. Tudo. Tudo. As ilustrações todas foram eles que fizeram. E aí, esse site da Estante Mágica, você consegue, é por demanda, né? Então, você manda o texto, manda as ilustrações e consegue montar o livro, né? E aí, eles imprimem lá o livro para enviar. É muito legal esse projeto. Aí, como era o último ano deles, né? Que eles estavam saindo do quinto ano para ir para o sexto, eu falei, vamos fazer um projeto legal para a gente lembrar, né? Dessa fase que é tão boa. E aí, a gente participou e a gente participou então desse livro juntos, né? A gente criou essa história e o sumiço da mamãe sereia com os meus alunos do quinto ano. Foi um trabalho coletivo. Eram sete, eu acho, se não me engano, porque era uma escola particular pequena, né? Eram sete crianças. Que maravilha! Eu imagino, gente, sete pimpolhos produzindo um livro e o coração batendo, gente. Imagina! A bagunça que não foi. Meu, foi muito legal, na verdade. Foi uma bagunça. Foi mesmo. E eles, nossa, eles ficaram muito felizes, assim, era uma realização, assim, nossa, eu vou escrever um livro. Eles estavam, assim, maravilhados, porque eles estavam escrevendo um livro, né? Foi. Ó, minha irmã deu oi aí, ó. ela tá aí na live. Ô, Arícia, sabe que é algo que eles nunca mais vão esquecer na vida, né? Eles vão estar com 50 anos falando de você. Porque eu tive uma professora no quinto ano que fez um projeto que a gente escreveu livre, nananã. Vai ser história pra bisneto, Aria? Nossa, vai. E, assim, o mais legal é que, assim, cada aluno saiu como o autor do livro. Então, tem um livro, ele é, como que a gente fala? Ele é, ah, esqueci, a palavra fugiu agora. Mas, cada aluno tem o seu livro. Ele saiu como autor do seu livro, não saiu coletivo pra todo mundo, sabe? que maravilha. cada aluno tem lá os seus livros. Que maravilha. Agora, esse projeto que você fez com os alunos do quinto ano, é o mesmo projeto escola pública? Não, esse é outro projeto. Esse é o projeto do meu livro que eu vou lançar em novembro. Né? Porque, assim, a ideia de lançar livro independente, justamente era pra que eu conseguisse baixar o máximo que eu conseguisse o valor do livro. Pro livro não sair caro. Porque a intenção é que as pessoas, elas tivessem acesso ao livro, né? É, e esse livro agora, o segundo, né? Ele é um pouco maior e a ideia desse projeto é distribuir o livro pra todas as escolas municipais aqui de São Bernardo. Então, eu vou distribuir esse livro pra todas as escolas. Os Rabiços Coloridos eu consegui distribuir em alguns lugares, né? Mas, foi um outro projeto. O projeto dos Rabiços Coloridos foi a biblioteca, né? Da escola Nova Ação que eu dava aula na época. Era uma biblioteca que precisava dar uma recalchutada nos livros. Então, toda a pré-venda, né? Do livro, todo o valor que eu conseguia arrecadar na pré-venda do livro no lançamento, eu comprei livros pra colocar na biblioteca da escola, né? Olha! E aí, o projeto agora do menino que tinha medo de trovão é distribuir o livro, né? O meu livro pra todas as escolas municipais aqui de São Bernardo. Por quê? Porque é um livro que tem ciência, que tem geografia, que trata das emoções. Então, acho que vai ser, acho não, né? Tenho certeza que vai ser aí um livro que vai agregar muito pra quem for ler, né? Algumas mães já entraram em contato comigo falando Nossa, que bom que, eu acho que esse livro vai ajudar muito o meu filho porque o meu filho tem muito medo de trovão. Às vezes a gente acha que é uma bobagem, né? Mas é comum as crianças terem medo de trovão, né? Principalmente por algo que pra elas é desconhecido, é muito desconhecido e o livro traz justamente isso. Por quê? que acontece isso, né? Então, eu acho que as escolas vão ter uma boa receptividade, acho que as crianças vão gostar muito de ler o livro. Então, a intenção é, além do acesso ao livro às crianças, porque vai ser uma forma de muitas crianças terem acesso ao meu livro, de trazer a informação pra eles também, né? De uma maneira lúdica, né? Porque geralmente a gente estuda isso ou em ciências ou em geografia, né? Não de uma forma lúdica, e no livro tá as explicações todas de uma forma lúdica. Ah, gente, então, ó, O Menino e o Trovão, pra gente conhecer um pouquinho mais desse livro. Esse livro vai sair quando, Aria? Eu vou lançar ele no dia 23 de novembro na Flip, lá em Paraty. Ih, eu vou dar lá, Aria! É sério? Então a gente vai se conhecer. Vamos nos conhecer, então. Vou lançar ele lá. Eu estarei lá na Flip, vou prestigiar algumas autoras minhas lá e com certeza a gente vai se conhecer. Que coisa boa, gente. E aí você vai lançar ele lá. É, vou lançar ele lá. Ele agora tá na pré-venda, né? Por quê? Eu fiz até as pessoas Ah, você vai fazer vaquinha? Na verdade, eu optei por fazer uma pré-venda naquele site do vaquinha, sabe? Saiu errado aí, gente. Desculpa, não é o Menino é o Trovão, não. É o Menino e o Trovão. Eu escrevi errado. É o Menino que tinha medo de Trovão. Isso. Tinha medo de Trovão. Isso. Escrevi errado. Então, assim, é, então a pessoa, então eu fiz isso pra facilitar. Por quê? Porque a pessoa, ela vai comprar o meu livro, ela vai adquirir o meu livro na pré-venda pelo valor. Eu não quis estipular valor. Sim. A pessoa compra o livro pelo valor que ela achar que tocar o coração dela. Por quê? Porque a intenção é que eu consiga pôr em prática o projeto, né? Então, a pessoa, ela vai estar adquirindo o meu livro, mas na verdade ela vai estar fazendo parte do projeto. Porque o valor que ela comprou o livro vai ser revertido em outro livro pra me entregar nas escolas, entendeu? Então, eu deixei assim aberto. Então, tá lá no Vaquinhas a pré-venda do meu livro. Então, a pessoa entra lá, faz a doação, compra o meu livro pelo valor que ela quiser que tocar o coração dela. E assim, ela vai estar fazendo parte desse projeto que é distribuir o meu livro pra todas as escolas municipais aqui de São Bernardo. Ai, que maravilha! O link tá no teu Instagram? Tá, tá no meu Instagram. Muito bem. Então, pra gente conhecer um pouquinho mais o menino que tinha medo de trovão, na história, acompanhamos a emocionante jornada de um jovem chamado Miguel, que carrega consigo um medo profundo e paralisante dos trovões. quem é o Miguel, aria? É meu filho. A história baseada na história dele. Ele tem quantos anos? Nove, vai fazer dez. E o Miguel da história também tem nove? Também, a mesma idade. E esse, o Miguel, você coloca ali na história ele, ok, com medo de trovão. Mas, esse medo é desde de muito novinho que ele tem, você mostrou ali na história como que esse medo afeta diretamente ele ou não? Sim, sim, mostra bem na história que ele fica bem desmorteado, assim, né? Quando isso acontece, assim, já é uma, na história fica claro que toda vez que tem um temporal, que tem trovão, ele já tem um ritual que ele faz pra se proteger, né? Se proteger, né? Então, fica bem claro isso, evidente, na história, né? Que é uma coisa que ele vem desde pequenininho que ele sente esse medo, assim, né? Eu tô com a capa do livro aqui, gente. A capa é lindíssima. não tem aí pra mostrar pro pessoal não, né, Aria? Não, só tem o marcador. Ah, o marcador, gente, é mais ou menos isso aí, só que a mamãe e o papai estão lá atrás dele, na capa, aí a gente só consegue ver o Miguel. Eu tô vendo aqui que a ilustração quem fez foi a Ligia Camulese. Isso, a Ligia que fez a ilustração desse segundo livro, que é maravilhosa também. Ela já, ela tem vários, participou de vários prêmios, ela tem, ela ilustra com, o livro ele é todo ilustrado com aquarela e colagem. Nossa! Ela tem, assim, o trabalho dela tem uma delicadeza, assim, fantástica. É muito bonito o trabalho dela. Vale a pena conhecer o Instagram dela e ver as outras ilustrações que ela faz. ela já fez bastante livros já infantis e ela tem um trabalho com ilustrações também, já participou de prêmios, já teve um trabalho publicado fora do Brasil. Ela é bem, o trabalho dela é muito, muito bonito mesmo. Tá, e a indicação de mais uma ilustradora, Ligia Camulese. Já pega lá o arroba, gente. Bom, cada vez que as nuvens escuras se aproximam e os trovões ressoam no céu, ele se refugia debaixo das cobertas, escondendo-se do estrondo e da chuva torrencial. Aria, por que você acha que tanta criança tem medo de trovão? Porque eles não conhecem, né, o desconhecido. eles têm medo do desconhecido, daquilo que eles não conhecem, né, então, e eles se assustam muito, né, assim, a primeira infância é quando eles têm muitos sustos, né, eles se assustam muito, com barulho alto, com gente gritando, então, eles são muito sensíveis, então, o trovão, eles acham, assim, na cabecinha deles, que é uma coisa, que é uma, como se, porque na capa, na verdade, que tá aí desenhada, é o senhor trovão e a senhora chuva, que tá com o Miguel na capa. Eu deduzi outra coisa. É, então, é, então, pra você ver, quando você, né, vou te enviar depois do livro, você vai ver que o senhor trovão, ele é muito grande, ele é muito grande, é como se ele fosse um gigante, e quando chovesse, como se ele fosse caminhando, sabe, assim, por cima das pessoas, assim, com o pé gigante, então, é isso na cabeça das crianças, elas acham que é algo, assim, muito grande, sabe, que é um monstro enorme, então, é isso, né, então, elas têm esse receio muito grande, quando elas escutam esse barulho, né. Ai, ai, gente, agora eu gostei. No entanto, um dia, algo extraordinário acontece. O que acontece, um spoiler aí, da história, Aria? Sim. Tô tentando arrancar da nossa autora, mas tá difícil, ela não vai dar spoiler pra gente, não. A gente vai ter que saber o que que acontece lendo. em meio a uma tempestade especialmente assustadora, Miguel corre pra sua cama, cobre-se até a cabeça como de costume, e lentamente, o medo leva ao sono profundo. Então, ele embarca em uma incrível aventura, em um mundo dos sonhos, onde encontra o senhor trovão, e a senhora chuva. O livro tem uma narrativa encantadora, que inspira os leitores a enfrentarem seus próprios medos, a abraçarem a maravilha da natureza, e a abrirem suas mentes para as infinitas possibilidades que os sonhos e a imaginação podem oferecer. Como todo bom livro infantil, né, gente? Que delícia! Lançamento na Flip dia 23, olha que maravilha. Eu sei que mesmo você lançando o livro agora, você já deve estar produzindo alguma coisa para 2024, ou não? Tô. Deixa eu só falar mais uma coisinha do livro, só rapidinho. Ele vem, é que aqui é só um protótipo, não tá pronto ainda, tá? Mas tá na gráfica. Ele vai vir com o termômetro das emoções, ele vai acompanhar com o termômetro das emoções, ó. Você consegue ver? Então, é o personagem aqui, o Miguel, né? E aí, aqui tem as seis emoções, as seis principais emoções. Então, é para a criança ter em casa. Então, um dia ela vai lá e vê, ah, hoje eu tô com medo, né? E aí tem aqui embaixo, né? Aqui é o sentimento medo, né? E aqui embaixo tem uma diquinha, o que que ela pode fazer para mudar aquele sentimento dela naquele dia, né? O que que ela pode fazer para mudar esse sentimento medo, né? Para tirar o medo dela. Então, são as seis emoções e cada uma tem uma diquinha lá de como, né? Reverter aquela emoção para as negativas para positivas, né? As emoções negativas para positivas e a positiva, que é a alegria, ela contagia alguma outra pessoa com aquela alegria que ela tá sentindo naquele dia. Então, vai ser muito legal. Esse termômetro das emoções é muito legal. Super interativo e interessante, né? Eu adorei essa ideia. Adorei essa dinâmica que você inseriu no livro. Ai, gente, que coisa maravilhosa. Depois do lançamento, quem quiser comprar o livro consegue aonde? Então, vai estar lá na minha bio também o link para comprar. Tem uma página específica que vai vender o meu livro, tá? Eu tô pensando aí em algumas outras possibilidades, mas nada certo ainda, sabe? Tô pensando na questão da Amazon, né? Porque hoje em dia a livraria digital que bomba o tempo inteiro é lá, né? Então, eu tô vendo aí a possibilidade de pôr lá também, tá? Mas a princípio vai estar lá na minha bio, tem uma página específica para vender o livro, tá bom? Muito bem. Ari, vamos abrir o sorteio? Vamos, vamos abrir o sorteio. Gente, a autora super topou fazer sorteio de Os Rabiscos Coloridos e O Menino que Tinha Medo do Trovão, de Trovão. Ou seja, vão ser dois livros para o sorteio. Ah, meu Deus! E como é que vai funcionar, gente? Vocês vão lá no story de vocês, vão colocar o arroba da nossa escritora. Ela vai ser marcada, porque vocês vão marcar ela no story e aí quando a live acabar, ela vai ver quem foi as duas primeiras pessoas que marcaram ela no story. pode ser assim, Ari? Pode. Pode ser. Eu vou botar aqui para vocês o arroba dela. Arroba pro underline Ari underline oficial. Marca ela no story, gente. que quando a live acabar vai aparecer lá para ela as duas primeiras pessoas que marcaram o arroba dela no story. E os livros que estão para sorteio. Mostra a capa para a gente, o Ari, os rabiscos coloridos. Olha que lindo. lindo. E o menino que tinha medo de trovão, né? Que eu só estou com o marcador aqui, ó. E o menino que tinha medo de trovão que vem com o termômetro, tudo bonitinho, né? Isso, o termômetro, o marcador de página, tudo bonitinho. Vai ver. Ele vai chegar em meados aí de outubro, tá? Eu acho que na terceira semana de outubro eu já estou com ele em mão, já. Já está aí na boca já, gente. Então, manda o arroba dela lá no story. Vale a irmã participar? A irmã está participando. Eu, hein? Ari, projeto para 2024. Tem? Tem, eu estou escrevendo um outro livro já, esse é mais complexo, que ele vai pegar um público mais velho um pouco, né? Adulte, então, é um livro histórico, né? Sou historiadora, e aí eu estou escrevendo esse livro. É, ele vai, isso vai ser, vou dar um spoiler aqui para você, né? Vai contar a história de uma menina que ela vem do país de Galhos para o Brasil no finalzinho do século XIX, início do século XX. E a família dela tem alguns descendentes que foram queimados na Inquisição. Então, ela tem um conhecimento muito grande da botânica. É como se ela fosse uma bruxinha, sabe? Uma bruxa. Sim. E aí ela vai ter esse dom de mexer com as ervas e tal, e ela vai para onde? Para o Rio de Janeiro no início do século XX e vai viver uma grande aventura no Rio de Janeiro, no início do século XX. Ai, gente, já quer, você volte no meu projeto quando você lançar esse livro. Estou lhe avisando. Você me lança e é informada porque eu adoro uma história assim. Eu sou das ervas, né? Eu adoro uma erva, gente. Do lado positivo. Sim, sim. Adoro uma banha de erva, gente. Adoro um banho de alecrim. Adoro um banho de... Qual é o nome daquela? De boldo. Nossa, vocês não têm noção do poder do banho de boldo, gente. É muito bom, Eu sou a doida das ervas. Adoro. Ai, ai. Aria, vou marcar você como colaboradora no meu... Na nossa entrevista aqui no canal. Lembrando que essa entrevista pode ser assistida pelo Instagram da autora no meu e em todas as plataformas do podcast. Do livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Então, já corre lá e já se inscreve. Olha, vou te falar, foi uma delícia conhecer você, bater esse papo. Ficaria aqui pelo menos umas duas horas só falando de história. Porque é muito bom, gente. Volto a te dizer que eu estou muito agradecida por você ter topado bater papo. Eu só te desejo sucesso. Que você produza cada vez mais, que você inclua cada vez mais, principalmente como educadora, que é super importante esse seu papel. E obrigada. Sucesso sempre. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Adorei participar, adorei conversar com você, né? Eu também ficaria aqui bastante. Tem muita coisa para contar, muita história para contar. nossa, eu vou ter um texto meu, agora na revista Autorretratos, na revista literária Autorretratos, em novembro, na edição de novembro, vai sair um conto meu, Cheiro de Manga, é o título do meu conto. E na edição Chaplin de novembro, tá? Depois você volta aqui para contar esse conto. Tá bom? Tem algumas coisas que eu escrevo uns contos, assim, né? Que eu gosto bastante de escrever. Então, só aí para o pessoal ficar ligadinho, que eu vou, quando a revista sair, eu vou colocar lá no meu Instagram também, para as pessoas poderem conhecer a revista, para quem não conhece, para quem já conhece, então, lê o meu conto, que não é porque é meu não, mas é histórico também, você vai gostar, viu? Ah, manda o link quando ficar disponibilizado, para eu compartilhar ele. Tá. Que aí eu compartilho também nas redes sociais, e o pessoal pode ter acesso também, né? Tá bom, vou mandar sim, tá? Agradeço imensamente o convite, a conversa, foi maravilhoso, gostei muito de conhecer também, de trocar esse papo aí com você. Que maravilha. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, tá rolando sorteio, é só marcar o arroba da autora no story, que assim que a live acabar, ela vai ver quem foram os dois ganhadores, ou as duas ganhadoras. Boa sorte para vocês. Eu ainda volto hoje para mais bate-papo. Um beijo na sua irmã, Maria. Beijo, amor, obrigada. Obrigada a você, beijo, tchau, tchau.